A subjetividade da juventude é muito ruim quando a gente faz uma abordagem que a captura de jovens das periferias urbanas pelo crime é uma relação meramente econômica. Você esvazia esse ser humano de desejo, de cultura, de identidade. Há muitas disputas que se fazem em torno da subjetividade desse jovem. Por isso, para nós, é tão relevante, central, estratégico, valorizar as culturas, plural, das periferias, as várias culturas. Isso, acho que, me parece, onde houve redução de morte de jovem, não foi aumento de repressão, foi maior investimento nessa voz, na capacidade dele afirmar a sua dignidade. Ponto 2. A questão da ascensão desse fascismo societal, isso é fruto do rebaixamento político do debate na sociedade brasileira, em especial, muito em razão da inclusão pelo consumo. Veja, ampliar o mercado do consumo de massas não gera um ser social e um ser político mais organizado para enfrentar temas estruturais na sociedade brasileira. É óbvio, portanto, que uma parcela da sociedade, que ela não foi, experimentada nas lutas dos anos 80, quando foi a última greve geral? 1988. Foi a última greve geral por direito. O que ensina a luta é a luta. Lutar só se aprende lutando. E você tem uma geração que ela viu a política como um grande acordo de cavalheiros. É o Lula apertando lá no Lula. Falando, aquela foto da eleição municipal, ela tem um significado histórico para alguém da minha geração, que tem muitas pessoas da minha geração, gigantesco, de que um determinado método de fazer política, ele foi eleito como um método. E ele, obviamente, ele cria repercussões que não eram perceptíveis naquele momento, ainda nos anos 90, só que elas são perceptíveis 10, 20 anos depois. Portanto, há, obviamente, e há, obviamente, uma reorganização da parcela, de uma parcela da burguesia brasileira, que ela, em se utilizando da fragilidade do governo, ele vai buscar implementar a sua agenda. Mas, veja, uma agenda de consertação, né, tem tudo um pouquinho aqui a ciência política, que gosta das ideias, como se deram os governos de consertação da América Latina, vai entender isso. Esta agenda de consertação não está sendo tão inédita, ela não começou com o acerto da Dilma com o Renan em todos os dias do Brasil. Ela é anterior. Ela é anterior. Quando você pergunta qual é a governabilidade possível, nesse momento de crise, é pouco organizado na rua, numa pauta anti-ajuste, numa pauta anti-destruição de direitos, numa pauta de defesa, um minuto, ok. Bom, é, última ideia, a relação política, polícia e crime. Política, polícia e crime. Veja, quando eu falei, porque eu não tive tempo, quando eu falei do aumento dos indicadores de homicídios de jovens no Ceará, era pra falar em especial o teste da relação política, polícia e crime. Onde os temas de segurança pública, eles servem a muita coisa. Comprar Hilux, aumentar equipamento, né, do policiamento, foi, durante muito tempo, em especial na gestão de Cid Gomes, uma estratégia para ampliar a legitimidade e ampliar a impressão. Isso encheu as cadeias, mas, obviamente, isso ampliou a violência. Há uma relação entre política, polícia e crime, que ela é, ela faz parte do, ela faz parte do sistema. Por último, queria me somar a todos aqueles que fazem essa disputa no cotidiano. Reforçar esse debate do Bergson. Nós temos que, sobretudo aqueles que são professores, eu imagino que alguns estejam aqui, nós não podemos perder a nossa juventude, nós estamos fazendo a disputa das ideias. É fundamental, é disputa de hegemonia. É o que, em especial, a juventude pensa sobre si mesmo. É. Há um tempo atrás, eu era ainda advogado do SEDEC, eu vi a antiga unidade de triagem, isso não é horrível, né? Não sou só o nome, mas continuo fazendo a mesma coisa, né? Unidade de triagem. Aí tinha um adolescente de 16 anos, ele disse assim pra mim, doutor, pra mim não tem mais jeito. Mas tem que disputar esse pensamento. O cara pensa que com 16 anos de idade, o futuro dele é a morte. Ele introjeta a lógica do extermínio. A lógica do extermínio é introjetada, por exemplo. Ele é capturado pela lógica do extermínio. Nós temos que disputar, gostei muito que o companheiro falou aqui, exatamente fortalecer a voz desse cara. Isso que o reto faz e, sobretudo, o que a política pode fazer. Dizendo o seguinte, se ele tem um futuro escrito pelo sistema, que é ou precariado, ou a prisão, ou o seriférico, mas tem que romper essa cadeia de alternativas infernais e ofertar uma outra lógica, uma outra alternativa. E esta alternativa passa pela luta política. É ele ser sujeito. Portanto, pra isso é fundamental convocar esse sujeito. Pra que nenhum, nenhum menino de 16 anos mais, tira de si mesmo, pra mim não tem mais jeito. É sobretudo de ser, meu amigo, a política, a mobilização, você em coletivo, reescreve o futuro. A humanidade, a essência da humanidade, não está no seu passado, mas na sua infinita capacidade de reescrever o futuro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.